A partir de julho, a quantidade do biodiesel adicionado ao diesel comum vai ser aumentada. Dos 5% atuais, a mistura vai passar para 6%. A medida foi assinada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e vai incentivar a agricultura familiar, além de reduzir a emissão de gases poluentes. Dentro dessa semente de soja, existe uma força capaz de mover caminhões, tratores e máquinas. O óleo vegetal extraído dessa planta pode ser transformado em biodiesel, um combustível menos poluente do que o diesel fóssil, que vem do petróleo. O Brasil é um dos países que mais investem na produção de biocombustível. A matéria-prima mais usada hoje no Brasil para fazer o biodiesel é o óleo de soja, que corresponde a 73% da produção, seguida pela gordura bovina com 21%. A produção de biocombustível chegou no final de 2013 a mais de 2,7 milhões de metros cúbicos, mais de 3 mil vezes o total registrado em 2005, de 736 metros cúbicos. Desde 2005, quando foi lançado o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, a mistura desse combustível com o diesel comum passou a ser incentivada até chegar a ser obrigatória por lei depois de 2008. A partir do dia 1º de julho deste ano, o nível mínimo da adição vai passar dos atuais 5% para 6% e depois de 1º de novembro chega a 7%. Em cerimônia oficial, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, foram anunciados os novos valores e os benefícios da medida. Essa ampliação possibilitará a redução de emissão de 23 milhões de toneladas de CO2 até 2020. É uma redução significativa. Contribuindo assim para atingirmos as metas previstas na política nacional sobre mudança do clima, bem como melhor posicionar o Brasil diante das metas com as quais se comprometeu na Convenção das Nações Unidas sobre a mudança do clima. Segundo estudos da Câmara Setorial do Biodiesel, a cada 1% desse combustível renovável que é acrescentado ao diesel reduz em 0,7% a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Cada 1% de aumento de mistura obrigatória representa, em termos ambientais, o equivalente ao plantio de 7,2 milhões de árvores. O que significa que 2% representa aproximadamente 15 milhões de árvores plantadas. A agricultura familiar também deve ser beneficiada com o aumento do biocombustível no diesel. Hoje todas as empresas que participam do biodiesel elas quando compram pelo menos 30% da agricultura familiar elas têm uma série de vantagens tributárias. Em troca elas pagam um preço melhor pela soja, garantem a ciência técnica e hoje mais de 80 mil agricultores familiares se beneficiam. As mudanças não devem trazer impactos financeiros ao consumidor. Nós temos certeza, por todos os dados, que nesta conjuntura presente, na situação que estamos vivendo nos últimos anos, não há um impacto significativo nos preços. Aliás, o impacto é muito remanescente, é muito residual. E isto também mostra que, pelo lado do uso do biodiesel, nós não estamos onerando o conjunto da população brasileira.